E aí meus amigos, satisfação, prazer estar mais uma vez com vocês aqui, né? Apresentar pra vocês aqui essa maravilha de sítio, né? Esse top demais, são 2 hectares, né? Sítio Brejinho, é chupo Pernambuco, certo? Esse aqui com poço, esse aqui é top, top dos top Pra você que quer um lugar sossegado, perto da cidade, com muita água E pertinho de tudo, esse aqui nós temos, né? Quero agradecer, quero agradecer primeiramente a Deus E a todos vocês aí que nos seguem, deixa seu joinha E chama mais amigos pra nos fortalecer, né? Tá um pouco escuro aqui, mas vamos, já tá entardecendo Vamos ver o que é que dá pra fazer aqui Quero agradecer a todos vocês, meus amigos, vamos começar por aqui Esse aqui, eu tanto vento nem troco Se você tem uma caminhoneta boa e deseja morar perto da cidade Aqui dá 6km para a cidade, certo? Cidade nesse sentido, cidade do Exu Vou mandar um pouco aqui na frente dele Mostrar pra vocês, certo? Mostra até aqui onde ele vai, todo cercado, com poço Deze anos, casa muito boa, né? Boa mesmo Bem boa, certo? Olha, ele sobe aqui, ó Todo cercado, ó Sítio bom mesmo Bom, bom, de verdade Certo? Se você deseja morar num sítio, né? Meus amigos, como eu já falei pra vocês Muito top Esse aqui é um dos tops, viu? Eu tô andando aqui na frente dele A gente vai entrar Mostrar O que tem lá, né? O sítio Certo? Trazer todas as informações pra vocês Aqui fica pertinho dos vazeiros Pertinho de De Trato Perto de Araripina Perto de Bodocó Uma das maiores bacinhas leiteiras, né? Se você quer criar umas vaquinhas aqui Dá também Que tem água Dá com fartura A gente tá andando aqui na frente do sítio, certo? Depois a gente vai entrar pra lá E mostrar o que tem lá Dentro do sítio Ok? Pra quem conhece a região Sabe que é top, né? O lugar sossegado Você subindo aqui Sentido reto aqui Você voltando pra cá Crato, Juazeiro Descendo Araripina Muito bom mesmo Documentaçãozinha Toda em dias, viu? Escriturado Da hora, meus amigos Vou mostrar aqui a vocês Certo? Vamos voltar aqui mais na frente Pra vocês terem A dimensão do sítio Pega lá onde a gente tava Sobe Vai ter lá em cima Certo? Daqui ele vai ter naquela cancela E faz isso Muito bom mesmo Meus amigos Prantil de milho Aqui a gente tá rodeando o sítio Ó A visão Que a gente tá na lateral do sítio Aí vai indo até naquela cancela Aquela cancela amarela lá, ó Aí ele faz isso pra lá, ó Certo? Voltando pra lá E volta quando a gente começou o vídeo lá, ó São duas hectares, né? A gente vai voltar Tá ficando tarde Senão não vai dar de mostrar Um pouco do sítio, né? A gente vai voltar Pra lá E entrar na frente, certo? Bom, meus amigos Chegamos aqui, né? Na entrada Vamos entrar aqui E mostrar por dentro do sítio agora, né? Deu uma chuvinha aqui esses dias, né? Hoje, né? Tá bem Encharcado o terreno, hein? Bem molhado mesmo Vamos entrando aqui A gente topa Tá precisando de um dono De um zelo, né? O dono já tem um zelo Perdão aí, pessoal É só um zelo, né? Se você chegar pra cá Que aqui o seu dono pode ser você, né? Bem top mesmo Só que aqui é uma grama Ela cresce muito, né? Vocês estão vendo, ó Ela toma de conta do terreno, ó A grama é danada, né? Aqui você tem que passar a raçadeira, no caso, né? Ficar rentinho, certo? Muito bom Aqui a gente vai rodear aqui Daqui a pouco a gente entra Na casa Pra mostrar pra vocês Aqui tem um plantio de milho Do qual vocês já viram, né? De lá Um plantio de milho Um plantiozinho de feijão, ó Muito bom mesmo, né? Muito bom Muito bom Fartura, meus amigos Olha Entende? Fartura Aqui a grama Como é que ela toma de conta Do terreno Aqui tem um curral Certo? Vamos botar aqui na frente Aqui tem um galpãozinho Hum Olha o milho Como tá bonito Acho que tá escuro, né, pessoal? Tem um galpãozinho Pra guardar Ferramenta Um cisterno Dezesseis mil litros De prática, né? Com energia Bem bacana Aqui, ó O pasto tá meio alto, pessoal Vamos ver se dá Da gente entrar aqui Olha Aqui pra criar porco Olha o carrega do mamão, ó Carrega, ó Do mamão Aqui tem um galpãozinho Com cisterna Certo? Aqui pra criar porco, ó Bem top mesmo Ali, ó Curral Né? Sai e soba aqui Como eu mostrei lá pra vocês E faz isso assim, ó Vai lá naquela casa Vai lá naquela cancela E faz isso, ó São dois hectares, né? Muito bom mesmo Aí ali tem O motor De jogar água Segundo o rapaz Falou, vamos lá Dá uma olhada, né? Vou conferir de perto Mas você tá vendo Que tudo é Top demais, hein? Terra macia aqui Afunda a gente Pisando, hein? Tá bem molhado Mas tá ficando um pouco Meio escuro Porque o O sol já se pôs, né? Vem se a rodovia A vista pra rodovia Olha a vista aqui Top demais, hein? Poço aqui, meus amigos Segundo ele aqui Joga mais de 10 mil Em litro hora, né? Mais de 10 mil Vamos ver se a gente Entrar aqui Tá tendo com as botas Tudo cheio d'água Mas é assim mesmo, né? Nada pasta aqui tem, viu? Pé de coco Pé de manga Sinto bom, né? Muito bom mesmo Olha aqui o poço Aqui, ó O poço Cobertinha Bem legal, né? Mais outra coberta, né? Aqui tem o sítio Graviola, manga Tô vendo, ó Coco E sobra aqui, meus amigos Pra cima ainda, né? Aqui um cercado Pros animais Separado Não é isso? Bem top mesmo Legal, legal Parece que aqui é outra cacimba Eu não sei Vamos olhar Aqui dá muita água rasa, né? Meus amigos Aqui é Parte baixa Que é mania Pros animais bebê Né? Vou colocar água aqui, ó Pros animais bebê Aí ele passa ali, ó E vai lá Pra pista Certo? Vai pra pista Com energia boa Vocês estão vendo, ó Energia forte mesmo Trifásica Aguenta qualquer bomba Você pode colocar, né? Muito bom Tem pivô ali Eu tô vendo, ó Quando chegar a parte da seca Você pode Ligar, né? Pra aguar a grama Aí fica tudo verdinho, meus amigos Aqui você deixa E mantém verde direto Porque água tem, né? Pra aguar E é isso aí, meus amigos Se você Tem vontade de adquirir Propriedade Sítio Serra Fazenda Chacra Tá em contato conosco aí Com Wilson Souza Rei da chacra Que a gente tem várias, né? Quero agradecer mais uma vez, né? A todos Os amigos que Adquiriram Em nossas mãos Estão Inteiramente satisfeitos Graças a Deus, né? Porque é um sonho, né? É um sonho De muitos Morar num sítio E numa tranquilidade dessa Certo? Não todo mundo, né? Mas A maioria tem um sonho E sempre é bom Você realizar Seu sonho Aqui o quarto Me dispensa Certo? A gente tá sem a chave Vamos entrar aqui na casa agora Mostrar pra vocês Vamos entrar aqui na casa, meus amigos Toda arejada, viu? Você pode ver Porta, ó Ó, janela Certo? Bem top mesmo Aqui o quarto, ó Com janela pra fora Certo? Janela lá A visão lá Da pista, né? Altura boa, ó Altura de forro Ele não forrou ainda Mas tá na altura boa, certo? Piso bom Você pode ver, ó Piso bem bom Olha A sala Com porta pra cá E porta lá pra frente Da entrada Certo? Mais um quarto aqui Com janela também, né? Que é importante Ventilado, né? Piso Aqui já é forrado, ó Esse quarto aqui já tem fogo, né? Dá pra você ver aí Aqui a cozinha Com pia, né, meus amigos? Com pia Janela pra fora também E a altura toda só Uma altura bacana Aqui outro quarto também, ó Você pode ver Tem três quartos, certo? Com janela, ó Altura Toda revestidinha Bacana mesmo É um quarto Uma sala grande Três quartos, ó Um, dois, três Um, dois, três Todos os quartos com porta Ó As portas muito boas Certo? Todos os quartos Com porta E aqui é a visão que você tem, ó Da cozinha pra sala Aqui tem banheiro Certo? Tem cozinha Ó o banheiro aqui Já tem luz aqui Tá um pouco escuro Tá sendo Vou volumear aqui Com outra palheira Pra vocês verem Aqui, ó Mais outro quarto Aqui Pode ser um quarto Ou uma cozinha, né? Tem um fogão aqui Você pode fazer com uma cozinha Ou com uma quarta E dispensa Fogãozinho a caivão Né, ó Bacana O menino deixar A roçadeira aqui Vou volumear aqui o banheiro Pra vocês verem Deixa eu ver aqui Acho que dá dever Aqui agora Ó O banheiro Tá um pouco escuro, né? Mas é tudo preto Ó Aí, ó Tá sem a lâmpada Mas ali veio O chuveiro A bacia, né? Tá preta Mas fica bem escuro mesmo Ó Muito bom A lâmpada é aqui, ó Tá sem a lâmpada Certo? Aí aqui, ó Na frente Com a caixa aqui, ó A gente vem filmando De lá pra cá Mais uma pia ali Mais caixa aqui, ó Isso aí que é muito top, né? É um Um sonho, né? Um sonho de muitos Uma casa dessa, meus amigos É Você gasta um pouco, hein? Gasta um R$ 2,00 pra fazer, né? Isso Você gasta com certeza, né? Quem sabe O valor de construção É quem constrói, né? Aqui é bem arejada, né? Tem várias portas Várias janelas Em todos os quartos Todos os contos da casa Tem janela, né? Você pode abrir Daquele ventinho gostoso, ó Altura boa Certo? Muito bom Olha aqui, ó O alpende Vamos chamar alpende Ou chamar varanda Altura boa, né? Você tem uma visão bem bacana A madeira toda invernizada, ó Toda invernizada, certo? Ó A madeira Aqui mais uma pia, ó Certo? Mais uma pia aqui Vamos ver se tem água Tem água, né? Água que não falta, meus amigos Aqui, né? Esse é o rico Rico em água, né? É importante Certo? Pé de cajueiro Aqui pertinho E é isso aí, meus amigos Se você tiver interesse Entra em contato conosco aí, né? Com Wilson Souza Contato fixado No primeiro comentário Mais informação Na descrição do vídeo E eu só tenho a agradecer, meus amigos Agradecer A Deus e a todos vocês aí Primeiramente a Deus, né? Pelo... As conquistas que a gente vem A cada dia É a confiança Graças a meu bom Deus Que a gente tem A cada dia, né? E... De coração mesmo De coração mesmo, meus amigos Isso é um trabalho Que eu amo fazer, né? A gente... Eu me sinto Prazeroso E muito satisfeito Quando eu estou no sítio, né? É um trabalho Que a gente ama fazer Que a gente faz de coração, né? Beleza? Mas a gente vai encerrar a pera aqui Se você tiver interesse Nessa maravilha Entre em contato comigo Que a gente faz negócio Como eu falei Dentro do começo do vídeo Nós estamos diretamente Do Exu A gente vende Tanto vende Que nem troca, né? A gente tanto vende Ele que nem troca Certo? Se você tiver um Um carro bom A gente troca Pega no negócio Entendeu? Certo? Um forte abraço E até o próximo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe A cada um de vocês Valeu, meus amigos Tamo junto Fui Tchau, tchau